Bem, meu nome é Esther Limonardi, eu sou professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Comunista. E eu vim falar hoje sobre o direito à água. E entre as questões que eu coloquei e que eu acho que são muito importantes a considerar, na democratização gestal da água, primeiro, definir de que água que estamos falando e de que democracia se está falando. A água, no caso, teria que se pensar que, quando se considera, é sempre a água superficial, tem que começar a se pensar nos aquifilos. As possibilidades de ação social e popular, elas se dão em cima das águas superficiais, não em cima dos aquifilos. Os aquifilos têm que começar a ser considerados e, para isso, é necessário informar e educar a população. Em termos da democratização do acesso à água, há que passar em novas formas de participação e na importância dos comitês de bacia como elementos para a conscientização social com relação à questão da água. O evento aqui está sendo muito importante, de certa maneira, para reunir várias pessoas em cima de questões relativas a diversos aspectos da gestão e planejamento do tratamento da água. Então, eu acho que é um evento extremamente rico que pode vir a contribuir para pesquisas e trabalhos futuros. Foi ótimo ter participado. E aí